E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim falar de Outer Range essa série aí da Amazon Prime Video que literalmente está explodindo as nossas cabeças que esse final deu um pane no meu sistema neurológico eu tô até agora completamente em choque com tudo que eu vi então caso você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e não se esqueça de ativar o sininho das notificações porque sempre que sair um vídeo novo aqui você vai ser notificado então galera, esse vídeo vai conter alguns spoilers sim na verdade eu vou comentar um pouco do que aconteceu no final mas calma, antes de você fechar esse vídeo eu vou explicar aqui por alto vou tentar resumir aqui em um minuto alguns motivos para você querer assistir essa série caso você caiu aqui nesse vídeo e ainda não começou a assistir Bom, Outer Range é uma série de ficção científica com externe, com suspense, com terror que mistura Viagem do Tempo, Loop Temporal, eu acho que é Loop Temporal, eu posso deduzir que sim e cara, é uma mistureba de vários gêneros, tudo dentro da mesma obra e a gente tem como protagonista o ator indicado a Oscar Josh Broly, maravilhoso como Royal para vocês terem ideia, um dos produtores executivos dessa série é nada mais e nada menos que o Brad Pitt exatamente galera, então temos o Brad Pitt como um dos produtores executivos dessa série então pode confiar que tem coisa boa aqui eu posso dizer assim que a série ela vai agradar algumas pessoas mas vai desagradar outras porque ela tem um ritmo extremamente lento que me incomoda várias vezes, então se você é daquelas pessoas que tem até uma certa preguiça de acompanhar uma série com um enredo mais cadenciado e essas coisas talvez não vai ser o seu tipo, mas assim, vale a pena por um lado porque você vai começar a levantar várias teorias, vários questionamentos ao longo ali da temporada então caso você tenha interesse em assistir, são oito episódios, a série já finalizou finalizou assim, pelo menos essa temporada, a gente não sabe ainda se vai ter uma segunda espero que sim, mas eu recomendo você dar uma conferida tira suas próprias conclusões, caso você não gostar, tá tudo bem, tá tudo certo beleza? Mas vai a minha indicação para vocês e para você que fica aqui com a gente, vamos comentar o que foi esse final absurdo que na verdade foi um final sem final, né? porque a série enrolou, enrolou e acabou que a gente não teve resposta nenhuma uma das teorias que se cumpriu desde o começo da série foi da auto-CAM do futuro beleza, era uma teoria que estava praticamente óbvia, né? assim, eu não vou dizer que, nossa, estava na cara, que ela era a auto do futuro e não sei o que não, mas assim, era uma das poucas coisas que praticamente a gente tinha quase certeza mas eu gostei que finalmente, né, nos trouxe essa revelação, eu poderia dizer, de cara mas isso foi o suficiente? Não e uma coisa que eu gostei pra caramba é que finalmente a gente descobriu o que raios aconteceu com a Rebeca a Rebeca que é a esposa do Perry, mãe da Amy porque durante a temporada toda, durante a série toda, a gente ficou levantando vários questionamentos será se ela está viva? Será o que aconteceu com ela? Se está presa? Morreu? ninguém sabia o que diabos tinha acontecido com essa Rebeca e no finalzinho ali, na última cena, ela aparece e leva a Amy de volta então, aí a gente começa a levantar vários questionamentos, né, várias teorias porque como foi que a Amy se tornou Alton, né? como ela se tornou a Alton? porque a gente vê que a Alton, ela é uma mulher completamente louca, psicótica e a gente viu mais do que nunca nesses dois últimos episódios ela agindo, assim, de uma forma completamente ensandecida e dizendo que ela é uma guardiã de não sei aonde, não sei o que umas coisas, umas paradas místicas e ela fez até, digamos, um pacto lá com um dos Tillerson lá que eu já até esqueci o nome do cara, mas enfim e, cara, ela literalmente é uma personagem, assim, que eu odiei, assim, ela porque logo no primeiro episódio, quando ela empurra o Royal ali no buraco eu já peguei um ódio dessa mulher tão grande aí é que vem essa coisa, como será que aconteceu isso dela ter saído ali do meio da fazenda dos Abbott, né? e ter se tornado essa mulher, ter se tornado a Alton? fica esse questionamento deixa aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu durante esse período que não foi revelado na série na verdade, quase nada foi revelado nessa série e uma pausa rapidinho pra fazer um mexan caso você tenha curiosidade de ver mais vídeos completos dessa série a minha amiga Fernanda Carvalho, do canal Tretanerd ela fez a cobertura completa dessa série toda vez que saía um episódio, ela ia lá, comentava com várias teorias, com vários comentários pontuais então eu recomendo que vocês dão uma passadinha lá no canal dela aqui eu não falei semanalmente, até porque o canal tava parado até um certo tempo desse então, caso vocês queiram ver detalhe por detalhe de cada episódio comentado vão lá no canal Tretanerd, que eu tenho certeza que é sucesso vou deixar o link aqui na descrição, beleza? outra coisa que eu gostei muito, que foi revelado e acho que foi a única coisa assim que realmente me deu um pouquinho de esperança nessa série foi saber que o Royal, na verdade também, digamos, é um viajante do tempo ou seja, ele nasceu no século retrasado então, eu gostei muito de toda essa revelação de tudo que ele contou ali pro Perry que quando ele era pequeno, ele foi sair pra caçar com o pai dele e acidentalmente, ele acabou dando um tiro no pai dele e realmente foi um acidente e foi nesse momento que ele encontrou o fatídico buraco esse buraco que, meu Deus do céu é a coisa mais misteriosa, mais bizarra, mais louca de toda essa série então, como ele entrou nesse buraco ele saiu em 1968 gente, Dark aqui na área olha só, gente, tem muito Dark aqui na área você que é fã de Dark, você vai gostar dessa série ele estava em 1886 era uma criança e quando ele saiu do buraco, ele já estava em 1968 e cresceu ali ou seja, numa época, num tempo que não era dele então, eu gostei muito de saber disso, certo? gostei muito de saber que realmente ele é uma pessoa lá, de tempos remotos mas, teve muita coisa que ainda ficou muito jogada e nesse momento, o Perry ele simplesmente se jogou no buraco ah, se isso aconteceu com você pá, então eu vou me jogar no buraco e tá tudo bem eu vou sair em uma outra época em um outro tempo então, beleza e tá, e ele se jogou e foi isso como você é burro então, cara, eu posso dizer assim que a série, ela teve muitas coisas, assim, relevantes só que, o que eu não gostei o que me deixou até um pouco decepcionado foi que ela jogou tantos elementos na tela ao decorrer dos episódios que não conseguiu amarrar nem mesmo um terço dessas coisas que eles lançaram pra gente então, a gente tem aquele momento que o doido lá acho que o Billy que tava cavando lá o buraco e tal e o buraco se abre um pouco e sai aquela manada de touros bisões, na verdade touros na verdade, é bisão, galera eu tô explicando aqui, né eu tô deixando bem claro aqui porque daqui a pouco aparece aqui os peritos PHD em biologia e zootecnia falando não é touro e nem búfalo é bisão eu falo do jeito que eu quiser então, saiu aquela manada lá de bisões e para o nosso mundo, cara o mundo deles e foi aquela bagunça e tava uma escuridão muito grande o pessoal tava ali no carro o Royal surtou com a Alto queria matar ela tudo, qualquer curso quem não queria matar a Alto, né, gente? vamos ser sinceros e foi, cara foi uma zona foi uma zona e aqueles bisões destruindo tudo tava até um terremoto uma coisa muito louca e o engraçado é que a xerife ela também viu esses bisões, né? ela tinha visto um pouco antes de estourar a boiada, né? um pouco antes de estourar a boiada ela viu os bisões e viu indígenas ali perto ou seja esses bisões eles têm um significado alguma coisa alguma ligação ali com as tribos indígenas dos tempos remotos então, cara o que será que isso tem conexão com a série? o que será que a série se conecta com isso? é uma coisa que não foi explicada pra gente eles só lançaram tipo, ah que bisão lindo maravilhoso ou touro ou búfalo ou seja lá o que for ah, nossa tem um índio aqui que gracinha e pronto e a gente que lute pra tentar desvendar o que foi aquilo foram muitas pontas abertas que a série deixou e eu fiquei um pouquinho decepcionado pra ser sincero porque eu esperava que a gente tivesse pelo menos alguma resposta pra fechar um ciclo e nada foi fechado aqui ficou muito mais aberto do que no primeiro episódio a gente achando que ia ter revelações acabou que não teve e beleza tudo bem talvez a Amazon esteja com esse projeto até mesmo ambicioso talvez eles tenham planos de continuar pra várias temporadas só que é uma coisa muito arriscada por quê? porque é uma série que não vai agradar todo mundo a gente não sabe se ela vai vingar eu não sei ainda como que tá a questão de audiência dessa série como que tá a recepção do público e da crítica é tanto que eu tô vindo aqui gravar na Vera nem tô pesquisando tanto assim pra saber como que tá sendo a recepção do público e da crítica com essa série eu só sei de amigos meus que também são criadores de conteúdo então cara é muito arriscado você criar uma série deixando N pontas soltas sem ter aquela convicção que ela vai ganhar uma renovação e o pior de tudo é que a gente como telespectador a gente acaba criando várias teorias e várias coisas na nossa mente e vai que a série é cancelada e todas aquelas teorias da gente vão pro espaço então eu achei que a série ela tem sim muitos pontos positivos eu acho que eu termino ela com um saldo positivo no fim das contas mas algumas coisas ali no enredo e até mesmo o ritmo da série são coisas que me incomodaram pra caramba os primeiros episódios são extremamente longos e arrastados que cara você tem que insistir um pouquinho pra você ir até o final senão você cansa e desiste mesmo e eu não julgo se alguém desistiu de assistir a série na metade porque os primeiros episódios realmente foi difícil tragar mas a gente teve um final assim completamente em aberto com várias coisas várias pontas soltas o que será que aconteceu nesse meio tempo aí que a Amy acabou se tornando a alto pra onde que a Rebeca levou a alto e outras coisas também que ficaram em aberto quando o Royal aparece acho que ele sai do buraco e aparece um monte de gente ali cercando ele com luzes com não sei o que aquela coisa meio pós-apocalíptica eu até pensei que fosse algum sonho algum pesadelo dele gente o que que foi aquilo nada foi mencionado então eu espero sinceramente que nós tenhamos sim uma segunda temporada porque eu não sou nem obrigado a ficar criando teoria aqui pra depois cancelar e eu ficar aqui com cara de palhaço então queremos sim uma segunda temporada queremos respostas porque não tivemos nenhuma aqui eu tenho quase certeza que você que tá me assistindo que assistiu a série também está com esse sentimento eu não vou dizer que foi uma das melhores séries que eu assisti esse ano de 2022 eu acho que ela ainda tá ela chega beirando ali no top 10 mas ainda não coloca ela no top 10 não por causa né por causa disso que aconteceu e eu quero ouvir a opinião de vocês o que que vocês acharam dessa série o que que vocês acharam desse final deixa aqui nos comentários as suas teorias do que pode acontecer na segunda temporada se for renovada até o momento que eu tô gravando esse vídeo não temos confirmação se ela vai ter segunda temporada ou não beleza mas é isso galera termina a série com saldo positivo se eu fosse dar uma nota eu daria uma nota 7.8 pra ela pra quem gosta de ficção quem gosta de viagem no tempo e essas coisas com certeza vai amar então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui você vai ser notificado beleza beijão e até a próxima tchau 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 tchau